E aí, buzineiro e buzineira, tudo bem? Olha o que a gente tem hoje. Uma mix sub-espagero. Esse é o carro, hein? Essa é o carro. Olha quem tá aí. O chefe instalando uma sirene? Não acredito. Trabalhar, né, meu amigo? Trabalhar um pouquinho, né? Isso aí. Olha aí como é que ficou legal. Só tem um microfone. Vou mostrar pra vocês aonde ficou. Ó, a gente deixou aqui, ó. Instalação aqui, fusívelzinho. E a sirene veio aqui, ó. Bem na frente. Essa daqui vai fazer barulho, hein? Aí sim, hein? Precisou de buzina aí? Só buzina tem.